Elaborado com a tecnologia Lust Professional, o Organic Protein proporciona benefícios de redução de volume e frizz dos cabelos, resultando em fios sedosos e com brilho intenso. Para a aplicação, lave os cabelos com o shampoo por duas vezes, uncha a água e retire o excesso de água. Utilize luvas descartáveis para uma aplicação segura. Em seguida, aplique o creme redutor orgânico a meio centímetro da raiz e em mechas finas, com o auxílio de um pente, enluve todos os fios. Deixe agir de 30 a 60 minutos, conforme a estrutura do fio. Após o tempo escolhido, enxague para retirar o excesso. Com o secador em temperatura alta, escove o cabelo até que esteja completamente liso. Depois, separe mechas finas e utilize em temperatura alta a prancha, para selar os fios. Não é necessário enxágue após este último passo. Lembrando que o produto deve ser somente aplicado por profissionais cabeleireiros. Realize o teste de mecha em todos os cabelos que já tenham passado por processos químicos. Para o teste de mecha, selecione uma mecha na parte superior da cabeça, composta por fios mais sensíveis e outro na nuca. Não tem cheiro nem ardência e é indicado para cabelos cacheados, ondulados e volumosos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma